Olá, estamos iniciando mais um Retrato Público. Hoje vamos conversar com a vereadora doutora Deile Silva, do Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Vereador, muito obrigado por a senhora ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje conversando conosco um pouco mais sobre o seu mandato. Bom dia, Matheus. Eu agradeço pelo convite. Para mim é um prazer participar desse Retrato Público e para que os cidadãos santamarienses nos conheçam um pouquinho melhor. Vereadora, como a senhora esse ano, estamos já em 2020, é um ano eleitoral, como a senhora avalia o seu mandato até o momento e qual a perspectiva que a senhora quer dar para o seu mandato, que a senhora pensa para o seu mandato nesse ano de 2020? A avaliação do mandato é da comunidade e espero que a comunidade tenha feito uma boa avaliação do meu mandato. Ele sempre foi baseado em dois pilares que são fundamentais, que é a fiscalização e a elaboração de projetos de lei. Considero, assim, que a parte de fiscalização procurei realizar, assim, o nosso cabinete procurou realizar de forma, assim, bastante contundente. que é, considero, assim, a parte mais complicada, porque a população, ela espera bastante respostas e as respostas são bastante difíceis, porque não dependem da gente, né? Então, a gente faz inúmeros pedidos de providências, inúmeros pedidos de informações, né? visita as ruas, visita a escola, vai nas creches, vai no interior, forma várias comissões especiais, faz as conclusões, envia as conclusões, né? Os relatórios para o Poder Executivo, para a Secretaria, para o Ministério Público. E eu digo, assim, infelizmente, que esse nosso trabalho, assim, ele é exaustivo e o resultado, assim, não é sempre o que nós esperamos. Mas a gente não desiste, porque sempre alguma coisa surge, e isso que faz com que a gente continue acreditando. Os projetos de leis, né? A gente sempre, nós recebemos muitas sugestões de projetos de lei, porque o meu trabalho, a primeira coisa que eu sempre considerei foi as sugestões da comunidade. Então, eu tenho uma parte, assim, que diz alô comunidade, que as pessoas entram em contato. Contato pelo Facebook é uma coisa extremamente, assim, cada vez mais, né? Pela minha página na internet, pelo WhatsApp, né? Através do e-mail, que por incrível que pareça, ainda, né? As pessoas utilizam. As pessoas utilizam, e diretamente no gabinete. E outro trabalho que eu tenho, que é diretamente na comunidade. Que a gente faz uma busca direta dos pedidos das pessoas. A senhora falou da questão da fiscalização, que é um dos papéis, princípios do parlamentar, do vereador, que é a fiscalização, também a elaboração de projetos, né? A senhora aprovou vários projetos no ano de 2019. A senhora tem fiscalizado como é que está a execução desses projetos também? Estamos fiscalizando. E, assim, qual que é a resposta que a gente obtém, né? Esbarra na questão do número de servidores para fiscalizar. Então, é bem complicado. Um dos projetos, assim, que eu gostei muito, né? Que foi bastante divulgado, foi a questão dos carros abandonados. Mas, como que a comunidade pode colaborar? É a comunidade telefonando ou comunicando. Porque não existe uma busca ativa por parte da fiscalização. A menos que, fazendo alguma outra fiscalização, eles possam identificar. Mas, esse projeto de lei fez com que muitos carros fossem recolhidos por demanda espontânea do próprio proprietário. Porque esses carros, por exemplo, tem vários aspectos. A questão de segurança, porque muitos poderiam se esconder ali dentro. A questão de saúde por proliferação de, vamos dizer, de mosquitos da dengue. E a própria poluição visual, vamos dizer assim. E a questão de estacionar em cima das calçadas. Quer dizer, são uma série de questões. Um outro projeto, assim, que eu, particularmente, vamos dizer a palavra amei, que foi no meu primeiro mandato. Foi a questão da obrigatoriedade das farmácias colocarem o recipiente adequado para o descarte dos medicamentos que não eram mais utilizados em casa. Porque eles eram colocados no lixo ou na pia, contaminando a natureza, fazendo que aumentasse a resistência aos antibióticos. Então, esse é um dos projetos que eu gostei. Descarte das chapas radiográficas. Isso foi em 2018. Ou seja, você vai empilhando, empilhando as chapas radiográficas. Não sabe o que fazer? Coloca no lixo comum. Então, queria dizer para a população que as chapas radiográficas, elas podem ser descartadas nos locais onde você fez. Então, eu considero, assim, relembrando alguns, assim, né, que eu gostei muito de ter feito. Miradora, como a gente disse, né, o ano, esse ano de 2020 é um ano eleitoral. E vai ser uma eleição, como nós conversávamos antes do início do programa, uma eleição diferente. Porque nós não teremos mais a coligação nas campanhas proporcionais, né? Só será permitida a coligação nas campanhas majoritárias, né? Por exemplo, os candidatos a prefeito, os partidos poderão se coligar. Mas, para vereador, não haverá mais coligação, né? Será a bancada de cada partido que concorrerá somente, né, a bancada daquele partido. A senhora, como a senhora avalia isso, né? Eu acho que os partidos ainda, né, e de repente até os próprios vereadores, estão ainda analisando que vai mudar, vai mudar. Mas não se sabe ainda qual o resultado dessa mudança, né, vereadora? Exatamente. Agora, sim, ó, acredito que essa mudança também seja uma... Seja positivo no sentido de uma avaliação do trabalho do vereador. Eu vou concorrer novamente à reeleição e espero que seja reeleita, né, uma vez que eu vou concorrer e que Santa Maria, de uma maneira geral, interprete o meu trabalho como um bom trabalho. E isso eu vou ter a resposta na eleição. E isso vai ser muito gratificante. Porque, assim, ó, o que a gente vê, de uma maneira geral, é que a gente deixa tudo para a última hora. E a gente não avalia o candidato, a gente não sabe o que o candidato fez. A gente pega um papelzinho que está ali no chão, um número que está no chão. Então, eu pediria, sim, para a população avaliar não só o meu trabalho, o trabalho dos 21 vereadores, avaliar o que os outros candidatos que estão colocando o seu nome à disposição, avaliar quem é a pessoa, o que ela já fez, trabalhou pela comunidade, qual o seu currículo. Eu acho, assim, que está na hora do povo brasileiro começar a mudar a política. Porque é fácil depois a gente sentar, sabe, e dizer, ó, essa pessoa é corrupta. Mas quem é que colocou lá? Foi o nosso voto. Então, eu quero dizer, assim, que o nosso voto, ele tem muita importância. Outros dizem, ah, eu não vou lá votar, eu vou anular meu voto. Bom, então, eu vou dizer uma coisa, assim, muito, o meu pai teria hoje 94 anos. O que que o meu pai dizia? O povo tem o governo que merece. Eu não entendia naquela época. Hoje eu entendo. Quer dizer, o nosso voto é que determina o governo, gente. Então, o que que a gente quer? Quer que o Brasil mude? Quer que a política em Santa Maria mude? Quer que os vereadores aqui mudem? Então, vamos. Eu não estou pedindo para votar em mim, sabe? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou pedindo para que a pessoa analise cada um que colocou à disposição o seu nome. É isso, eu gostaria muito de pedir, sabe? Isso, que é importante você analisar a pessoa, a história da pessoa. Quem é honesto, gente, é honesto sempre. É honesto na sua casa, é honesto na sua profissão, é honesto na sua vida política. Não troca voto, por favor. Isso é uma coisa bem importante, sabe? E essa análise, que nem a senhora falou, é uma análise que ela é cotidiana. Ela não pode também ser só nos períodos de eleição. A gente, a sociedade tem que analisar a política, os políticos, dioturnamente. Dioturnamente. Quer dizer, não é... E assim, o que a gente vê agora? Agora, isso é uma mentalidade que as pessoas têm, é um conceito já, é uma pré-concepção. Agora, o político aparece, mas não é verdade. O político aparece, por exemplo, eu já tenho sete anos na política. Faz sete anos que eu apareço, eu não vou aparecer agora em um mês e meio. Tem pessoas aqui que têm três, quatro mandatos. Eles apareceram já nos três, quatro mandatos. Basta você analisar. Entende? Então, assim, o político está tão desacreditado que a pessoa acha que ele só está aparecendo agora. Então, às vezes, qualquer coisa que você faça, ah, não, agora ele está aparecendo. E me desculpe, não funciona dessa maneira. Eu acho, assim, que nós temos que se interessar por quem nós vamos votar, para quem que nós vamos dar o nosso voto de confiança. E tem mais. Eu acho que a gente tem que se interessar. Eu sei que a gente, assim, não tem tempo quase para nada. Mas aqui a gente tem comissões. Aqui os projetos de eleição analisados. A gente pode se informar assistindo à TV Câmara. A gente pode se informar pelo jornal, pelo Facebook, pelo nosso trabalho que a gente coloca nas páginas, no Facebook. Quer dizer, então, assim... Nas audiências públicas. Nas audiências públicas, assim, que às vezes aqui são vazias. Então, entristece um pouco o político também, sabe? Vou dizer honestamente. Vereador, nós estamos falando da questão da política. Nós estamos no mês das mulheres, mês de março. Dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Hoje, aqui na Câmara, nós temos cinco vereadoras. As mulheres, segundo o IBGE, são mais de 50% da população, mas ainda estão subrepresentadas na política. O que a senhora... Como a senhora deseja, para 2020, para esse ano, de repente, que mais vereadoras ocupem aqui os cargos da Câmara de Vereadores? Como a senhora vê essa questão da baixa representatividade das mulheres? Eu vou dar uma resposta, assim, pessoal. Porque a mulher, ela tem, assim, uma dupla ou tripla jornada. Ela trabalha fora, depois ela chega em casa, ela tem um compromisso com a casa, ela tem um compromisso com os filhos. Então, assim, é bastante difícil ela abedicar de alguma dessas coisas para ir para a política. Então, ela vai para a política já com uma certa idade. Foi, por exemplo, o meu caso. E hoje, por exemplo, os partidos estão atrás de mulheres, mas simplesmente para fechar as cotas. Isso entristece muito. Então, assim, onde a gente valoriza muito a mulher, mas não é tanto a valorização da mulher na política. É uma valorização da mulher, entre aspas, para fechar as cotas. Então, eu peço para as mulheres realmente concorrerem, mas não para fechar a cota. Se valorizar como mulher, como uma contribuição, as mulheres têm muito a dar de si, viu? Honestamente, elas têm muito conteúdo, muita experiência de vida. Elas têm que vir concorrer para conseguir uma cadeira aqui dentro e não para fechar cotas. Porque a gente vê aqui, é procurando mulheres para fechar cotas. Me desculpe dizer isso. Então, a senhora acredita que os partidos também precisam, de fato, rever um pouco mais e potencializar mais as candidaturas femininas? E potencializar as candidaturas femininas, sem dúvida. E as mulheres se dispor a concorrer realmente, ir atrás de votos e não simplesmente para fechar cotas. Estou certo. Vereador, estamos chegando no final do nosso primeiro bloco, mas vamos para o intervalo. E voltamos logo em seguida para o segundo bloco desse Retrato Público, hoje. A conversa com a vereadora Deile Silva, do PTB. Voltamos em seguida, não saia daí. Eu fiz seis meses de curso, mas por mim teria feito mais. A gente nem vê o tempo passar. Consegui realizar o sonho de morar fora e ainda melhorar meu inglês. Fiz amigos para a vida toda. E tipo, voltei para o Brasil, mas já fui visitar os amigos que fiz fora. Estou planejando a próxima visita porque sou dessas. Bom que agora está bem mais fácil de renovar o passaporte, então já é meio caminho andado. Eu acho que quase todo mundo tem que ter uma experiência de morar fora. Hoje vou dar uma dica para você que quer ter uma boa alimentação e ter um peso saudável. Você sabia que uma boa alimentação começa com uma boa noite de sono? Isso mesmo, as pessoas que dormem mal ou dormem pouco, elas acordam mais cansadas, com falta de energia e por isso pensam que comendo mais vão ter a energia que precisam. Quem não dorme bem tende a comer mais no dia seguinte e começam normalmente o dia com o café da manhã com mais gorduras, com alimentos que não são saudáveis. Então para você que quer começar o dia disposto para fazer sua atividade física e também para fazer boas escolhas alimentares, comer alimentos que vão te dar saúde, preste muita atenção na sua noite de sono. Você deveria dormir pelo menos 7 a 8 horas por noite. Estamos de volta com o segundo bloco do Retrato Público. Hoje estamos entrevistando a vereadora Deile Silva. Vereador, a senhora há pouco saiu de uma reunião de uma das comissões que a senhora vai integrar nesse ano de 2020, na primeira sessão do ano. Os vereadores definiram a composição das comissões permanentes, das seis comissões permanentes aqui da casa. E a senhora vai integrar a Comissão de Constituição e Justiça, Ética e Decoro Parlamentar, a CCJ. Eu acho que a senhora integra há bastante tempo essa comissão. E também a senhora vai integrar a Comissão de Saúde e Meio Ambiente, a qual o ano passado a senhora presidiu essa comissão. Exatamente. E há pouco nós tivemos uma reunião muito importante que tratou de vários temas na Comissão de Saúde, inclusive a questão de uma definição de um protocolo para o coronavírus, que é uma doença que está colocando em pânico toda a sociedade mundial, principalmente países da Ásia e também da Europa. Nós tivemos aí recentemente a divulgação de um caso suspeito aqui em Santa Maria, de uma pessoa que veio da Europa. Queria que a senhora falasse um pouco mais dessa reunião e o que foi definido para tentar se construir, para ver se o município tem esse protocolo para essa doença. Exatamente. Nós, hoje, tivemos a nossa primeira reunião e nós definimos algumas pautas, entre elas foi a questão do coronavírus, que realmente, como você colocou, é uma preocupação mundial. E temos agora um caso suspeito em Santa Maria e isso gera uma preocupação. Nós vamos encaminhar convites para o secretário da saúde, para a quarta coordenadoria e também, a princípio, para o hospital universitário, para vermos já como é que está sendo, se já existe algum protocolo já definido para enfrentarmos a possibilidade dessa questão. Então, esperamos que não chegue aqui, mas o município tem que estar preparado para isso, se já existe alguma coisa definida. Na rede particular, eu também trabalho na Unimed, nós já temos protocolos de como proceder em casos suspeitos. E isso é muito importante, porque isso gera uma segurança, tanto para o profissional da saúde, que já tem direcionamento, e para a população. Que é uma coisa, assim, que é bem importante, porque isso gera um pânico geral. Porque ele é uma síndrome gripal, uma síndrome viral gripal. Então, não é todo mundo que está tossindo, espirrando, com febre, que tem. Então, isso tem que ser bem definido para a população não entrar em pânico. Porque isso vai gerar uma demanda enorme nos postos de saúde, na UPA, no hospital universitário, no PA do patronato. Então, como a rede pública está preparada para isso? E agora nós estamos no verão. A tendência, e tomara que não aconteça, mas a tendência é o inverno piorar essa situação. Então, é importante o município estar preparado, né, vereadora? Porque no inverno, naturalmente, no sul, aumenta o número de infecções respiratórias, né. Nós sabemos, assim, o déficit de médicos, né, não só de médicos, na nossa rede pública. Então, eu me pergunto, como médica, qual que, qual o preparo que o município vai ter que apresentar. Quer dizer, esse preparo vai ter que ser bem anterior, não vamos deixar para a última hora, lá para maio, junho e julho, quando acontecer alguma coisa, né. Máscaras, o álcool vai ter que estar disponível em tudo que é lugar, né. Eu acredito, assim, que nós, como poder legislativo, vamos ter que chamar infectologista, a TV Câmara, entrevistar o infectologista, dar as informações, prevenção, etc. Assim, eu acho que o trabalho, assim, de informação é extremamente importante. O vereador na tribuna falar também, mas informações, assim, bem concretas, bem científicas, porque senão a coisa fica meio complicada, né. Vereador, é importante dizer que a gente tem acompanhado, né, a questão da desmistificar. Por exemplo, as pessoas podem achar que, de repente, se vacinando contra H1N1, né, que sempre está mudando de letra, mas conhecido como H1N1, de repente pode estar se imunizando contra o coronavírus, né. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né. Exatamente, não tem a ver, não tem vacina ainda, né. É uma doença, é um vírus novo, está sendo estudado, né. Iniciou na China, né, está se disseminando pelo mundo, porque é pelas gotículas, pelo ar, pelo contato com objetos, né. Então, a melhor prevenção é realmente evitar as viagens, né, evitar o contato com as pessoas que vieram desses locais. O uso, não chegamos a esse ponto, mas vai ser o uso de máscaras, lavar sistematicamente as mãos, evitar multidões. Quer dizer, isso vai vir uma orientação, assim, bem clara sobre isso. Mas todos nós sabemos, né, que lavar as mãos é fundamental. E é importante também a questão do, de estar, né, com o organismo fortalecido, né. Quanto mais fortalecido a pessoa, está mais imune a essa doença. Exatamente, assim, ó. Porque toda doença depende da agressividade do agente e da imunidade do paciente. Não quer dizer que a gente, tendo contato com o coronavírus, nós vamos ir ao óbito. Não significa isso. Tanto é que dá para ver que nem todos foram ao óbito. O percentual até é bem baixo. É bem baixo. Agora, como é que é estar bem? Aquilo que todos nós sabemos. Alimentação adequada, repetindo. Todo mundo sabe. Exercício físico, né. Fumar, gente. Né. Tabagismo. Claro, diabetes, mas vamos controlar o diabetes, né. Fumar, no caso, tipo, não é recomendável. Não é recomendável fumar, tabagismo zero, alcoolismo zero, né. Todas as coisas que nós sabemos e muitos de nós não praticamos, né. Então, essa mentalidade, assim, ela tem que ser mudada. E nós temos que prevenir agora, enquanto a gente é moço, adolescente, para a gente ter uma velhice, uma idade, quando nós tivermos uma idade avançada, saudável. A reunião que nós nos referimos, né, que aconteceu há pouco, ela também tratou da questão da toxoplasmose, né. Como é que está essa situação? A Santa Maria ainda segue tendo casos. Como é que, o que foi tratado sobre esse tema? Então, nós vamos também, né, convidando o secretário, hospital universitário, ver a situação atual. Se estão surgindo casos novos, se as medidas, porque as pessoas têm dúvida, vão ferver água, não vão ferver água, vamos continuar comprando água mineral, se tem novos casos ingestantes, né, como é que está sendo a toxoplasmose congênita, porque todos esses casos de toxoplasmose congênita, eles são, a referência é hospital universitário, então nós temos que descobrir qual é o panorama atual, até para a população ficar tranquilizada ou não. Vereadora, agora entrando na questão dos seus projetos, a senhora já começou com, digamos assim, com um pé que é o leque nesse ano de 2020, né. A senhora já protocolou quatro projetos de lei. O primeiro deles, né, que é um projeto que denomina de Davi Ribeiro, uma via localizada na Vila Tomás, no bairro Tomazete. A gente sempre fala, né, a questão da denominação de rua, que é um projeto bem singelo e que é uma prerrogativa do parlamentar municipal, do vereador, né. Mas que isso tem um impacto considerável na vida de quem, por exemplo, tem a sua rua com o nome, né. Isso ajuda bastante a população, né. Exatamente. Apesar do vereador ser criticado, é o único que pode dar a denominação da rua. E por que denominar a rua? Para a gente ter endereço. Até para você comprar no comércio, onde é que você mora? Rua tal, número tal. Então, responder correspondência quer dizer, felizmente ou infelizmente, é o vereador que, por lei, tem essa obrigação de denominar. E nós somos solicitados a isso, né. Quando mudar a lei e for o poder executivo, bom, o vereador não vai ter mais essa atribuição. Por enquanto, a atribuição de fazer denominação, nome de ruas, é do vereador. Vereador, é um outro projeto seu, que altera dispositivos da Lei Municipal 5.327 de 2010. Esse seu projeto obriga que os hospitais da rede privada informem aos idosos sobre o direito de manterem acompanhante enquanto estiverem internados ou em observação. É isso? Exatamente, assim. Nós sabemos que cada vez mais o idoso, graças a Deus, ele está conquistando espaços, né. Na rede pública, você pode observar, você chega no hospital e diz, o idoso tem direito de acompanhante, né. Então, isso é lei. E nós simplesmente, e nessa lei anterior, era só obrigatório na rede pública, agora nós tornamos obrigatórios também na rede privada. É bem simples o projeto. Um outro projeto seu, em parceria com o vereador Ovidio, né, seu colega de bancada e também médico, né, dispõe sobre a obrigatoriedade de apresentação da declaração atualizada de vacinas no ato da matrícula ou rematrícula escolar no âmbito do município de Santa Maria. Esse projeto é para fortalecer que as pessoas façam a vacina. A gente tem hoje um debate no Brasil, né, muito, digamos assim, forte sobre essa questão da vacinação, da não vacinação. É importante, não é? Então, é para fortalecer a vacinação, verdadeiro? Para fortalecer a vacinação. Então, porque existe correntes, né, que são contra a vacina. Seria nessas séries iniciais até a quarta série, né, o calendário exigido pelo Ministério da Saúde, porque a gente sabe que além das vacinas exigidas pelo Ministério da Saúde, cada vez existem mais vacinas, né, então a gente não seria exigido as demais vacinas. E eu gostaria de dizer que cada vez mais o Ministério da Saúde está incluindo vacinas novas, porque assim, ó, quem é que quer ter um filho com meningite e sequelado? Eu me pergunto isso. Será que as pessoas que são contrárias às vacinas têm direito de contaminar as outras? Isso que eu me pergunto. Então, assim, e isso, com essa obrigatoriedade de lei, dessa lei, né, no momento que for votada e sancionada pelo prefeito, essas crianças vão estar protegidas e os familiares também vão se sentir protegidos, porque pelo menos meu filho vai estar protegido sob aquele calendário básico. Então, eu acho extremamente importante isso. E nós tivemos, né, vereadora, recentemente, a volta de surtos, de doenças que há alguns anos estavam consideradas extinguidas, né? Exatamente. Como o sarampo, a febre amarela voltou, né? Nós tivemos surtos no centro do país, né? Em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Então, acho que é importante os pais, principalmente, estarem atentos e toda a sociedade. E toda a sociedade. Porque, assim, eu, como pediatra, a gente vê o calendário vacinal básico e incompleto, sendo que o poço tem as vacinas. Claro, nós tivemos um problema agora que faltou a vacina penta e faltou por um bom tempo. Penta valente. É a penta valente. E nem todos tinham condições de ir na rede privada fazer. Na rede privada não tem mais a penta. Tem a Hexa, né? Que apenta mais uma, né? Então, assim, eu considero de vital importância. Porque eu gostaria de colocar meu filho e saber que todos os demais estavam com o calendário vacinal em dia. Claro. Viradora, o quarto projeto que a senhora já protocolou neste ano de 2020 é que institui o pagamento de meia entrada para doadores de sangue em eventos culturais, esportivos, de lazer, né? Também, né, é uma questão que, inclusive, nós fizemos uma reportagem recentemente, a TV Câmara fez uma reportagem recentemente, da questão da importância da doação de sangue. Nesse período, dezembro, janeiro, fevereiro, que é um período que as pessoas viajam bastante, o banco de sangue tem uma queda na doação de sangue, né? Então, é importante, né, cada vez mais termos doadores, né? Porque, bom, sangue salva vidas, né? Exatamente. Nesse período, aumenta muito o número de acidentes de trânsito, né? Também. Também. Então, a doação de sangue é fundamental. E isso estimula, eu acredito que estimula a doação de sangue. E tem que haver uma comprovação de, pelo menos, duas doações de sangue, tem que ser todo o ano, né? E eu acredito, assim, que também vai estimulando, assim, a solidariedade. Uma vez que você doa, você começa a doar, porque, afinal de contas, não dói, vamos dizer assim. Não nos custa nada. Não nos custa nada. E tem um outro detalhe, assim, importante. Vamos dizer a verdade. Você chega lá, você faz todos os exames. Não é? Claro. Por favor, né? Você faz todos. Toxoplasmose, HIV, sífilis, VDRL, e assim vai. Chagas, doença de chagas que existe. Às vezes você tem a doença e nem sabe. Não sabe. Você pode ter uma cardiopatia, problema no esôfago. Então, assim, olha, você doa sangue, que é um ato de solidariedade. Você faz inúmeros exames, hepatite também. Então, de repente, você descobre alguma coisa que você pode tratar, né? E outra coisa, você salva a vida, gente. Então, vamos. E a quarta coisa aí, que talvez não seja tão importante, mas também você começa a pagar meia entrada e isso faz diferença. É uma economia. É uma economia. Vereador, estamos chegando ao final do nosso programa, né? Infelizmente, somos limitados pelo tempo. Teríamos outros assuntos para tratar, mas com certeza não faltarão oportunidades. Muito obrigado, mais uma vez, pela senhora ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado. Sou eu que agradeço. Gosto muito de conversar e agradeço, assim, espero que a população tenha gostado do meu retrato público. Estou à disposição, gabinete número 10. Muito obrigado mais uma vez, vereador. Também gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento. E também agradecemos a toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria pelo trabalho construído coletivamente. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau. 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 Tchau.